Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do canal do Might. Continuando aqui nossa campanha aqui de Final Fantasy 16. No último vídeo a gente terminou aqui conversando com o pessoal aqui no bar e agora pelo jeito temos que seguir ali para a abadia e aqui tem um elevador aparentemente e bora lá esse jogo que tá muito da hora história cada vez mais cativante a pena que eu não tô conseguindo jogar ele o tanto que eu queria badia pra lá né mas tem itens ali vou dar uma lotadinha aqui só de saudade de dar uma e dá uns para na V e ver aqui as explosões tudo quanto é coisa e não é um xpezinho não é sempre bom cachorro dá uma pirueta de fogo ali muito bem ah esse aqui também já tá morto engraçado eu vi um negócio aqui no meio da tive impressão acho só ah não tá ali ó eita tem uma a da mantuga e aí a da mantuga não vem não fica na tua aí e aí e aí e aí aqui ela tá fim de voltar pelo jeito aqui e aí esqueci como ficava a mira e aí Você sabe o que fazer. E aí Deixa tá Caraca velho E aí E aí E aí E aí Cacaruga tá dois dias que não consegue fazer nada coitado E aí E aí E aí Bobear aqui mas E aí Isso aqui já dá para dar Corradinha Caraca E aí E morreu aí Ela morreu E aí 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 Todo mundo chegou junto a subir de nível A coisa toda E aí Muito bem Muito bem Muito bem Sangue preto Não sei para que que vai ser Eu peguei o item que eu tinha visto Eu tava na beira do caminho aqui né E aí E aí Mas bora Bora direto pro Não Vambora 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 A música é daora Eu quero também ver como que pega esses bichos pra Andar em cima deles né Eu só tô indo ali por que eu quero pegar o item ali ó Não. E... Oh Jesus, não sei o que... E vai, me gocha, lebronso. E... 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 Morreu tudo. E... Então bora lá, seguir pra... E... O caminho ali. Nossa, ele não passa no rasinho aqui, caraca velho. E aí bichinhos, como é que nós vai poder dar uma subidinha aí e tal, não tem como. Uma caminhada. Tá bom. Ok. Ok. O que é o abeio? O que a escuridão nos espera dentro, eu acho. Vamos ver. A juva triste é o nome da aranha mano... Destino da missão. E aí... E aí... E aí... Eu perguntei o abbey não está aberto para preços públicos. Magríguez, vá com você. Nós viremos para oferecer uma donação... ...com Marthas. Entendi. Então, por favor, segui-me. Eu... Eu não quero morrer. Por favor, pai. Me perguntei para a dor. Me perguntei para você. A luz... ...faz. Eu não quero morrer alone. Tudo bem. Eu estou aqui. Quem são essas pessoas? Marthas. Ela entrou-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Para o modo que eu posso... ...por o tempo que eles deixaram. ...como que eles deixaram. ...como que eles deixaram. Every bearer forced to use their gift With each drawer on the ether Their bodies petrify Till all that remains is stone and pain And so they are cast aside There is nothing either Martha or I can do to change that But we can at least strive to make their final hours A little more bearable Have faith, my son, for you shall rise again And find the happiness denied you in this life Thank you, Father I must offer you my own thanks For the medicine you so kindly brought Now their final moments may be moments of peace When next you see Martha Pray tell her that two more have succumbed We should go back to Martha's rest Yes, we should be Ok, that's what he did Oh my goodness But God Open the door Who needs to call My son My son That was one of the craziest moments Night E aí e vamos seguir direto para lá eu quero nem saber cara eu vou passar meu e se você tentar o vídeo não só só corre vai só vai e guardar a luta para os os momentos que são necessários não tô vendo muita necessidade de opar aqui aparentemente porque eu não tô ficando mais forte que os inimigos de uma determinada área pelo que eu tô verificando aqui né então se eu subo de níveis os bichos também sobe e vamos voltar a falar com a Marta e é book on the table my friends Marta não dá notícia ruim uma pior Você está voltando. Obrigado por cuidar disso. O Abbot tinha uma mensagem para você. Um, dois mais me derrubaram. Eu entendi. Come upstairs. Então, você sabe, hein? I've seen plenty of bearers die on the battlefield But never like that And all because they were born different The powers that be can't take away their gift So they strip them of their humanity instead Oh, there's plenty who pity a bearer's plight But so long as we're content to sit around Weeping for those on whose broken backs we're carried We ain't gonna change nothing And so you lend Cid your strength What little of it I have Used profits from this place to buy the poor buggers So when the abbot told us the bearers were yours Aye, they're my property At least by law Any still fit to work fetch a price beyond my means All I can do is care for those who are past mending But it's not all doom and gloom Bernard's finished fixing that bridge for you You can carry on to Eastpool now You've got questions that need answering, ain't you? Well, I wish you luck Thank you, Martha Oh, I almost forgot Cid and I have other friends in Rosaria Wear this and they'll know you for one of us Opa, chocou, 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 não sei das quanta Eu não vi se dava pra fazer o upgrade nessa minha espada Você foi certo, Cid Isso realmente é eles Lord Rosfield e Lady Warwick Have come back to us E long may they stay Aí, missão conclued Vida do portador Só 30 pontos de experiência Seda de aço Couro de Sanguentado E não sei o que Beleza, então vamos seguir caminho pela ponte Cid Ah, Clive You're not where I left you Hurt your hand I did, aye With a thousand little lightning bolts Can't fling them around the way I used to Think of it as My decoration for long service and exemplary misconduct But you didn't come here to compare war wounds We didn't Thank you, Cid For everything If you want to leave, that's your lookout I'm sure you'll have a long and happy life together If you stay out of my way Cid I knew a girl Back in the day She was a slave to her fate Just like you I wanted to save her For a while I even thought I could But just cause you think something Doesn't make it true Cid I'm no savior Just a conceited old fool I talk about people forging their own futures But instead of handing them the hammer I beat them with my own And if no bugger wants to listen to what you've got to say You might as well keep your gob shut But Clive I will say this You're not a monster You're the same man you've always been Except that And you may yet escape your fate My fate Look lad You've had a hard life And I don't see it getting much easier You might not be able to save anyone else But at the very least You can save yourself I'll try I'm Jill I'm sorry we didn't get a chance to talk But I just hope she'll take good care of the boy Yes I will Is that the last of her? Aye We bested Batman Wouldn't want to keep Nan waiting I thought it would continue until the end of the story But probably they'll be found in some moment in the game But I thought it would continue as a companion Adiante Adiante I don't know if it's going to do fast travel Adiante Essas missões secundárias eu não vou fazer aqui com vocês Vou deixar pra Inacessível Depois eu vou dar uma explorada no mapa mais em off Eu vou focar na história aqui com vocês Que acho que é o que mais interessa, né? Bem, eu vou caminhando daqui até lá Chegando lá eu volto com vocês Martha said the Blight It's bred even further south Pushing yet more monsters down with it I dare say we'll be seeing a few along the way Then we shall have to keep our wits about us E aí galera Cheguei Eu não posso ver Olha, tem um baú aqui Eu não posso ver baú e bandido Pensei que esses bandido era nível 13 Mas não é Que coisa Ah, eu tenho que matar os bichos ali Que coisa Se o bandidoые Pararam aqui? isso aqui é um ataque diferente eu não lembro se eu tinha esse ataque não é que eu comprei um monte de ataque também e aí eu quero baúzinho aqui fi dez pitadas de cinzas mágicas e vai tomar missão secundária ali não 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 vamos embora vamos embora e fala fi o pai eu vou ter que ter que matar eu acho que vai ter que ir lá ajudar outra lá que ela falou com os lagostinos e das quantas excuse me a use a play de yours curse my look a brand no time to have whoever holds your leash Hum. Fera com fera. Ok. Ok. O cara me tratando como se eu fosse um Zé Ruela, rapaz. Ok. O cara me tratando como se eu fosse um Zé Ruela, rapaz. Eu vou ter que lutar com os lobos aqui, não vai ter jeito. Eu não vou estar bem. Eu vou ter que lutar com os lobos. Não vou ter que lutar com os lobos. Não vou ter que lutar com os lobos. Você sabe o que está acontecendo. Não vou ter que lutar com os lobos. Vai, 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 vai. Ai, caraca, velho. Pô, fica meia hora o botão na tela ali. Ah, será que o cara está aqui ainda? Ah, pensei que esse era o Bryce. É engraçado que a roupa dele faz um barulho de... Como se fosse coisa de borracha. Ih, está aqui, ó. Minotauro, cara. Eu acabei não gravando as lutas que eu tive com os minotauros. Não esta vez. Não esta vez. Eu vou ter que lutar com os lobos. Aí. Eita, que bicho ficou brabo. Não esta vez. Ai, virei para o lado errado. Aí. Olha, a menina não faz nada, cara. Que loucura. Ou ela está lutando com outros ali, sei lá. Que loucura. Você sabe o que fazer. Ah, caraca, velho. Ah, caraca, velho. E. Meu Deus, velho. É uma confusão de. esse efeito especial aqui não é que é embastado é derrubada E aí E aí E aí tá quase tá quase e já foi E aí E aí eu tenho que aprender melhor os combos Claro que eu não tô sabendo lidar com os combos aqui assim acabam matando os inimigos tudo mas eu nunca ia com usando os combos e agora eu tô com um paranauê azul ali que eu não sei o que que é Que que é isso É eu tô com algum buff E aí Eu quero ver E aí E aí E aí E aí E aí Muita Muito bem, Bearer. Seja seguro de passar a nossa obrigação ao seu mestre. Muito bem. Vamos continuar. Olha, os ventos. Isso deve ser o East Pole. Eu lembro de vir aqui com um mundo totalmente aberto. Tem muita coisa para fazer. Mas, na verdade, não. É um jogo de mundo semi-aberto. Com uma história bem linear. Mas a história está bem interessante, cara. Eu estou gostando. Vai ter treta, com certeza, né? Sim. Vai ter treta, com certeza, né? Você. Você é Clive Rossfield. É eu, Ana. A espécie Rodney Murdoch. A espécie Rodney. A espécie Ana. Oh, eu sabia que era você. Você não mudou nada. O Senhor Marquês e a Jill, também. É muito bom ver vocês dois de novo. A espécie Ana. É bom ver vocês também, Lady Ana. Se você tiver tempo, você simplesmente deve voltar para casa. Eu não tenho muito para oferecer, mas o que é minha é o seu. A espécie Rodney. Nós devemos ser alegres. A espécie Rodney. E você já está caminhando o mundo desde então. Eu posso entender bem bem, fugir de essas brusas de ferro. Mas, oh... para levar para a rua em uma idade tão linda. Não foi fácil, mas nós sobrevivemos, e... E agora estamos voltando. É maravilhoso ver você bem, Lady Ana. A espécie. A espécie. Para que eu possamos viver em paz. Eu vou ficar. Não que isso me importa. A capital está fechada para os daqueles. A ordem da duchessão. Ou, eu vou dizer, a senhora imperial. Amém. Ah... ...you haven't heard, then. Rodney passed away on the night of the fire. He never returned from Phoenix Gate. I... ...I'm sorry. Clive... My poor child. You look pale. All this traveling must have taken its toll. I insist you rest. We can talk later. Pois é, ele que matou o cara. Are you sure you don't want to sleep inside? I can't. Not after what I did. Lady Hana said she would prepare a change of clothes for you in the morning. She really has been very kind. Thirteen years of killing. Thirteen years... Without the faintest glimmer of hope. It was only Joshua that kept me going. I swore that I would avenge his death. That I would kill his killer. That was the only thing that gave my life any meaning. But if it was me who killed Joshua and Murdoch and all the others... Then why the hell am I still breathing? I ask myself the same. When I fought... Hundreds died. There were so many bodies. So many lives cut short in their prime. That day in Dalmachia... I... I wanted to join them. I wanted it all to end. I couldn't bear it anymore. If living meant being that... Better... To be just another body. I'm sorry. Do you remember that night on the balcony? When we looked up at the moon. I said a prayer to Hermetia and that prayer was answered. You came back to me. The heavens must have a plan for us. We should get some rest. Right. Good night, Clive. Sleep well. Thank you, Lady Hannah. Perhaps now people will not flee at the sight of me. You look just like Elwyn did when he was your age. How did you come to have some of my father's old clothes? Well, before Elwyn became Archduke, our families would often summer together. He and Rodney were like brothers. These clothes have been in a wardrobe for years. Collecting cobwebs along with everything else. Well, I'm very grateful for them. And sorry for depriving you of your memories. Not at all. It's what your father would have wanted. They suit you well. Thank you, Lady Hannah. Yes. Thank you. You've been most kind. No, I should thank you. It may only have been for a short while. But seeing you again took me back to happier times. Fare you well. My lord and lady. And you, Lady Hannah. If we follow the road to the north, you should take us all the way to Phoenix Gate. Let's go. Entrexure or command. Anything else we take your fancy? It's fine. I would like to buy something. No, maybe one. Deixa eu ver uma coisa Ah, eu tô com a Invictus Tá certo Tem a lâmina da tormenta Ok Não sei se vai dar pra passar por aqui Então, aí tem algumas missões que são mais, um pouco mais de ação, mas tem outras que nem essa aqui que praticamente é só cutscene, né? Você é o primeiro-não, Clive Rosfield Você está errada Oh, você não pode me mentir, meu senhor Você é o mesmo imagem do seu pai E isso seria verdade, mesmo se você não tivesse vestido Eu não sei se você não tivesse vestido Desculpe-me, mestre mayor Eu era um filho quando a última eu vim para o Eastpool Eu não reconheci você Oh, eu estaria surpreso se você reconhecesse alguma coisa Essa coisa também Essa música não tá combinando muito com o momento, né? Tá muito repetitiva também Eu não sei se você não tivesse vestido Eu não sei se você não tivesse vestido Eu me enviando a uma coisa que você não tivesse vestido Mas então os Imperials chegaram Rosaia foi uma província de Sambrec A duchy foi desolvida e eles não tiveram dinheiro pra que voltar para ele Um negócio que não tem nada ali Lord Rosfield Bequeathed you by your late father And they'd be better off serving you than hiding here Indeed Many of them used to serve your house And still consider the Rosfields their masters I'm no one's master Not anymore They wouldn't be safe with me I understand You'll forgive an old man his fanciful notions Been daydreaming for too long But still I would ask a favor of you A small mercy If it is within my power One of the bearers is an elderly fellow Who still swears absolute loyalty to Archduke Elwyn I don't ask that you take him into your service Only that you meet with him Let him see that Elwyn's son still lives And that he's as fine a man As his father ever was It would be my honor Thank you, my lord He sits by the well most days Watching the people go about their business If you could show him your face I would be most grateful Ok This fine man is my father You're not so very different, you know Especially dressed like that Come on Let's go and meet that bearer Bem galera, o vídeo já está com 40 e poucos minutos E eu estou vendo que tem bastante história Talvez vai ficar muito mais longo se eu continuar aqui Então eu vou encerrando por aqui E a gente continua no próximo a partir daqui Beleza? Valeu Até o próximo vídeo E paz E paz E paz